Chegamos na vila, Dilma! Meu Deus, olha onde eu fui parar! Senhor Barringa, porque o senhor quer vender a vila! Por causa do seu Madruga, ele me deu-lhe 14 meses de aruguel! E porque o senhor não despeja ele da sua casa! Por que isso? É impossível! Entra Dilma, por favor, fica à vontade! Que cheiro morrível nessa casa! Deve ser o seu Madruga que não toma banho! Boa tarde, Chaves! Você tem algo pra me dizer? É ex-presidente Dilma! Essa é na casa do seu Madruga! O quê? Você está ficando maluco? É verdade! Quem não acredita, então vai lá ver! Vai lá ver! Sente-se, Dilma! Fique à vontade! Obrigado, senhor Barriga! Enquanto isso, eu vou atrás do seu Madruga! Cadê você, seu Madruga? Meu Deus! Não pode ser! Eu não estou acreditando no que não estou vendo! Quer uma água de coco, senhor! O que é que foi, quer tia? Parece que o senhor está bem confortável! Que direito o senhor tem? Para atrapalhar com as minhas férias! Seu Madruga, a Dilma está na sua casa e ela quer falar com você! A Dilma, na minha casa e quer falar comigo! Isso mesmo que você ouviu! E até logo, não demore! E ela está achando que vai ter meu voto e ela está enganada! Vou pensar essa porta! O cheiro está muito forte! Dilma! Você é aqui? Que prazer te ver! O prazer é todo meu! Posso saber o que o senhor está fazendo aqui na casa do seu Madruga? Estou aqui porque eu vou comprar essa vila! O quê? Como? Eu não vou deixar você comprar essa vila! Quem manda nessa vila sou eu! Que droga! Fecharam a porta! Vamos pelo corredor! Eu só quero saber... O que essa mulher quer comigo? Será que ela quer me emprestar um dinheiro?